Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É um grande prazer estar debatendo aqui com vocês. É um grande desafio trabalhar o tema da multa judicial e a questão do poder público, porque a gente vê que muitas vezes há inúmeras dificuldades que o poder público encontra para cumprir determinadas ordens que muitas vezes não são levadas em conta pelo poder judiciário na hora de modular o valor alcançado pela multa. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre alguns critérios para fins de modulação e fixação da multa, bem como dentre outros vários temas que a gente encontrou e acabou refletindo nessa nossa segunda edição. O tempo é meio curto, mas eu fico à disposição depois de vocês, tenho meu contato, meu e-mail. O professor Helio também deixa à disposição ali, né, para quem tiver interesse de tirar alguma outra dúvida. Então, assim, quando a gente pensa na questão da multa, e uma das principais questões que me levaram a escrever a obra diz respeito à falta de fundamentação para o caso concreado. Então, muitas vezes, o que a gente se depara na prática? Essa obra foi feita pelas dificuldades da advocacia, né, que eu identifiquei tanto no escritório quanto de vários outros colegas, porque quando a multa chegava a determinado valor, ou se utilizava o critério do enriquecimento ilícito para se reduzir o valor, né, ou algumas vezes pela necessidade de efetividade da obrigação e se mantinha aquele valor. Só que com a chegada do novo código, nem tão longo código, mas já está em três anos de vigência, e o artigo 489 fala da necessidade de fundamentação qualificada, no caso concreto, eu tentei sugerir, com a primeira edição e agora na segunda edição busquei melhorar os argumentos, alguns critérios objetivos para que se analise a questão da multa. Isso a gente vai ver hoje aqui na palestra. E isso tudo começa com os princípios, alguns princípios constitucionais que foram inseridos no blog, que eu posso destacar a questão da efetividade da execução, no artigo 4, temos a boa-fé e a cooperação. Esses princípios todos têm que ser considerados, né, porque o que vai, a meu ver, são sugestões como doutrinador que eu faço para que a jurisprudência possa refletir. O que vai ser ponderado nessa questão, basicamente, é o comportamento das partes. É o comportamento do credor da obrigação e do devedor da obrigação também, tá? Agora, recentemente, até vou fazer uma pergunta para vocês, como não tem muitos alunos aqui, a gente pelo menos consegue brincar um pouco. Eu tive um caso que a multa alcançou a quantia de 170 milhões, tá? Com uma determinada instituição financeira. O meu primeiro pensamento, quando a multa alcançou essa cifra, eu disse, bom, eu acho que eu vou lá falar com a juíza, porque qualquer má-fé que ela identifique sobre essa minha, esse meu cumprimento de sentença, qualquer litigância de má-fé em qualquer percentual mais ilisório que seja, poderia trazer um grande problema para o meu cliente e para mim. 170 milhões tinha sido o valor da multa. Foi bem na época que eu estava lançando a primeira edição da obra, marquei um horário de uma juíza aqui de Forte Central, não vou dar o nome ainda, evidentemente, e fui lá, conversei com ela, levei a obra de presente, ela agradeceu e tudo mais, e aí, ao mesmo tempo, eu disse, bom, agora eu quero falar do caso concreto envolvendo a matéria. E essa foi uma grande lição que eu aprendi. Quando tu tiver que levar um livro para o magistrado, tu leva o livro, mas não vincula a querer falar do caso concreto, especialmente quando se trata do tema que tu escreveu. Porque ninguém gosta de parecer para ser não ensinado. Bom, tem o livro, mas falei do caso concreto, falei o seu e ela não, realmente o valor alcançou uma cifra muito alta ou não, com certeza, mas enfim, com a obra a gente sugere alguns critérios para fins de analisar e fundamentar corretamente o caso concreto. Vou fazer uma pergunta rapidamente. A multa era de 170 milhões, para quando a juíza a reduziu? Depois a gente vai ver que o juiz pode reduzir de ofício, então logo o coentro com o procedimento de sentença. Vou começar pelo Hélio. Para quando foi reduzida a multa de 170 milhões, para quanto? 17 milhões, 500 mil, 160 milhões, 30 mil, 100 mil, aqui a colega, 1 milhão, 100 mil, 7 milhões, 7 milhões, aí eu não estaria aqui essa hora, 10 mil, 10 mil, bom, os colegas lá do fundo, ela reduziu para 6 mil reais. E isso é um dos pontos pelos quais, é, foi um tiro no pé, não, mas é que são critérios que podem ser utilizados a partir do caso concreto. E, a meu ver, e aí eu fiz o agravo dessa decisão, que reduziu, e o Tribunal de Justiça depois majorou para 600 mil reais. Nem 8, nem 80. Mas o que a gente tem que ter em mente com relação à multa é a necessidade de ela ser aplicada. Porque, imagina se a gente tem uma tutela de urgência a nosso favor e não tem um meio coercitivo que sirva de pressão para que a medida seja efetivada. Então, isso é um dos grandes problemas que eu vejo. E, logo que chegou o novo código, se nós formos ver o artigo 1015, inciso 1, que fala da questão do agravo, hoje já está mitigada as hipóteses de agravo, mas, de qualquer forma, a questão de quando é concedida a tutela de urgência e não é fixada a multa, ou é fixada em um valor muito alto, ela tinha muita divergência sobre a possibilidade de se agravar dessa decisão, porque ela não constava do 2015. Então, nós tínhamos aí um problema, porque como eu vou ter uma tutela de urgência concedida sem ter um meio de coagir ao cumprimento dessa obrigação? Uma baixa do SPC e Serasa, por exemplo? Uma cirurgia de urgência, por exemplo? Se não houver nenhuma possibilidade de coagir ao cumprimento, depois você não tem como cobrar daquele devedor da obrigação o porquê que não foi cobrado até uma questão pecuniária decorrente do descumprimento. Então, esse ponto é bem importante. Tem algumas decisões que acabavam entendendo por negar seguimento aos agravos, porque não havia previsão, e eu defendo na segunda edição da obra que a hipótese de fixar ou não a multa e a possibilidade de se agravar quanto ao valor que ela alcançou ou não, ela é um capítulo acessório da decisão principal da tutela antecipada, tutela de urgência, e, portanto, agravável. Hoje em dia, ainda são poucos os entendimentos que entendem que não é possível agravar nesse contexto. Mas nós tínhamos algumas questões que... E até a ideia do título do livro era a astrente como protagonista do Código CPC 2015. Por que protagonista? Porque ela pode ser aplicada. Tão logo haja o ajuizamento da ação, em tutela de urgência, na sentença, a qualquer momento, surgindo uma manifestação com algum pedido de tutela de urgência, ao longo do processo, ela pode ser concedida em sentença, no cumprimento de sentença, em execução extrajudicial. Então, contra terceiros, ela também tem a possibilidade de ser fixada. Na exibição de documentos, que agora tem a súmula 372 do STJ, que previa que não era mais possível se aplicar a multa. Quando eu falo multa, a multa judicial é astrente para a exibição de documentos. Agora ela está com um recurso representativo de controvérsia para se analisar a possibilidade de revogar essa súmula 372. Exatamente porque agora tem, no artigo 400, parágrafo 1º, a possibilidade de se aplicar essas mesmas medidas, 1, 3, 9, inciso 4, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, na exibição de documentos. Uma das medidas coercitivas seria a multa judicial. Então, teria essa possibilidade. Eu entendo que ela ainda é a protagonista para coagir o cumprimento da obrigação. Aqui eu trago um critério. Evidentemente, a multa é acessória àquela decisão, seja em tutela, seja em sentença. E, portanto, se depois houver uma improcedência da ação, automaticamente essa multa, caso executada de forma provisória, perde a eficácia. Então, se você tiver uma multa favorável e, ao final, seja via acórdão de apelação ou até o recurso especial, se julgar improcedente a ação, automaticamente, por ela ser acessória ao comando principal, ela não vai mais ser devida. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, essa questão. Então, aqui, como eu passei para vocês, as razões pelas quais ela é a protagonista, porque ela tem a possibilidade de ser aplicada a todo e qualquer momento. A questão ali da letra G, que eu falo da cláusula geral de efetivação, que é a famosa, as medidas atípicas, que estão em voga agora, existe a possibilidade, no pagamento de quantia certa, aquele famoso intima-se para pagar em 15 dias sob pena de penhora, de se aplicar a multa judicial também, como forma de coagir ao cumprimento. A possibilidade existe. Eu ainda não vi ser aplicada na prática, mas a doutrina, e eu concordo, que pode ser uma medida que coaja ao cumprimento, além daquela multa dos 10% que já está prevista. Então, só para esclarecer essa questão ali da multa. A questão do descumprimento, o descumprimento pode ser semanal, quinzenal, diário, por hora, por minuto, por segundo. Tem a hipótese do descumprimento continuado, até eu dou o exemplo da questão do SPC e Serasa, vai se fixar uma multa diária, no valor X. A prática judiciária, agora, eles fixam com limite de 30 dias. O 537, parágrafo 3º, fala que a multa vai ser devida enquanto durar o descumprimento. Então, esse hábito trazido pelo judiciário é uma forma do judiciário ter um limitador para evitar, depois, discussões, de se perder de vista e se tornar uma questão lotérica, multa, mas não há previsão. Nós já tivemos casos no escritório que nós agravamos desse limite e o tribunal, dependendo da Câmara, deu provimento para afastar a limitação de 30 dias, porque a multa deve incidir até o momento em que ela seja cumprida ou que se informe as razões pelas quais não é possível ser cumprida. Que depois a gente vai ver as hipóteses de redução do valor da multa, de revogação da multa, que estão no 537, que é o artigo que trata da questão da multa. A natureza jurídica, ela é coercitiva, ela não é reparatória, a multa exige para coagir ao cumprimento. Ela existe para que nem sequer precise ser executada. Porém, a gente sabe que, às vezes, ela acaba sendo executada. Ela não tem caráter reparatório e compensatório, por isso que existe o artigo 500, que é o antigo 461, parágrafo 2º do Código 73, que fala a indenização independe de eventual multa fixada. Vou dar um exemplo. Uma determinada ação, onde se tinha uma liminar concedida para a baixa do SPC e Serasa, ou, vou pegar um outro caso, houve uma quitação no financiamento, que estava em discussão junto ao judiciário, e a instituição financeira tinha um prazo de 30, 40 dias para baixar o gravame do veículo, que estaria quitado. E acaba não cumprindo dentro desse prazo. O que se faz na prática? Você pega e peticiona nos autos onde você fez o acordo, ou onde você tinha essa liminar concedida, para a baixa do SPC e Serasa, e você pede que o réu seja intimado novamente, majorando essa multa, porque não foi cumprido o comando judicial lá do acordo ou da liminar que concedeu o SPC e Serasa. O fato de fazer isso não impede que a parte postule, através de uma ação própria, uma indenização por eventual dano moral sofrido por aquele descumprimento. Daqui a pouco o cara teve um prejuízo, tinha uma proposta de vender o seu veículo, que estava quitado, mas que ainda consultava o gravame, e ele pode buscar esse prejuízo do banco. Aqui no Rio Grande do Sul, no Tribunal de Justiça, eu já faço algumas tentações horárias há uns oito anos, porque nós tínhamos essa discussão faz muito tempo. E, na prática, hoje em dia, eram bem controversas as questões nas câmaras. A quinta e a décima, a décima terceira e a décima quarta câmaras, era tranquilo essa questão de que a multa independe da indenização. A sexta e a nona câmaras entendiam que, se você tem a multa, você não tem direito a uma indenização que fere diretamente o artigo 500. Aí nós tivemos em torno de 47 recursos especiais admitidos no ano passado, porque todas as câmaras que julgavam de forma divergente, nós levamos ao STJ. O STJ agora começa a admitir e dar provimento aos recursos, fixando aí o dano moral, porque, a meu ver, a discussão não é se você tem uma multa, você não pode pedir uma indenização. Você pode discutir se o dano moral é em reípsia ou não. Essa é a discussão, a meu ver, que se pode ter. Mas, enfim, atualmente a sexta câmara, o desembargador Newton Carpes ingressou, acho que faz uns dois anos, e ele começou a julgar divergente ao entendimento da câmara, o que é louvável, e, ao mesmo tempo, agora estão sendo marcados os julgamentos estendidos, o 942, e o grupo agora está sempre, porque ele tem integrantes da quinta e da sexta, nós estamos ganhando 3 a 2. Então, nós estamos conseguindo... Todas da sexta a gente tem conseguido levar para o julgamento estendido graças ao voto divergente. A nona câmara permanece julgando o contrário. É que a questão do IRDR é perigosa, porque ela pode, como ela tem consequências, se procedente ou improcedente, tem que ser visto com bastante cautela, para não dar uma enxurrada contrária ao interesse. Mas, enfim, é uma questão que a gente tem levado bastante para essa questão do que diz o artigo 500, que uma coisa depende da outra. Que é o que eu comentei para vocês, a divergência entre a multa, a indenização e a cláusula penal. Que ainda, se nós pegarmos julgados um pouco mais antigos, a gente já via uma identificação, inclusive, de confusão da multa com a cláusula penal. Nós temos, como bem sabemos, e eu fiz um capítulo específico no livro para distinguir bem os três institutos, a cláusula penal é oriunda do direito material, ela é baseada nas regras do Código Civil. Ela não tem nada a ver com a multa, que tem um caráter processual, que vai ser fixada pelo juiz, a cláusula penal é definida pelas partes, não é o juiz que interfere. Então, tem que ter essa questão bem presente. Aqui eu trago um julgado de 2017 sobre esse tema que eu falei para vocês, da discussão de multa e indenização e o descumprimento de uma liminar, que condenou lá em R$ 15 mil, do ministro Raul Araújo. Tem mais alguns julgados. Tem outro também do Raul Araújo, de novembro de 2015, também entendendo, inclusive, que o dano moral seria em reípsa, no caso de descumprimento. Mas aqui, pensando no ente municipal, a meu ver, o que tem que sempre ser levado em conta é o prejuízo. Então, se porventura, alguma determinada pessoa tiver alguma liminar a favorável, onde a prefeitura, o município, não consiga cumprir, e ela venha depois postular uma indenização pelo descumprimento dessa ordem, o que tem que ser demonstrado é se houve o prejuízo e o abalo. Então, uma coisa é você ter o direito de postular o dano, outra é de você provar e ganhar aquele dano. Aqui eu trago para vocês, além desse exemplo que eu dei, que reduziu de R$ 170 milhões para R$ 6, e via agravo foi para R$ 600 mil, eu trago alguns outros exemplos. Tem um recurso especial ali, que eu falo da ministra Nancy Andrigui, que é de 2012, ele é bem antigo, mas ele manteve a multa em R$ 3 milhões e é o recurso que nós utilizamos como paradigma para levar essa questão, quando a gente tem um caso concreto como a redução substancial, ao STJ. O STJ trata da questão da multa e essa questão da modulação do valor de formas mais diversas possíveis. Tem um determinado ministro que diz que ele não vai analisar porque é súmula 7. e como tem questão de fato, ele não vai adentrar nessa questão. Tem outros que tratam a questão da multa tal como o dano moral. Quando ela passa de um valor razoável e proporcional, eles entendem por fazer uma modulação do valor. E agora, depois de chegar aqui para mostrar para vocês, esse aqui é o julgado da ministra Nancy Andrigui, aí que ela fala que foi o descaso do devedor, quando há um simples descaso do devedor no atendimento de uma simples obrigação de fazer, por que vai se reduzir? Porque o que nós temos que ter em mente é que o não atendimento de uma determinada obrigação, além de prejudicar uma parte, é um desrespeito ao próprio Poder Judiciário. Porque, ao fim e ao cabo, a medida judicial, uma ordem proferida pelo Poder Judiciário, ela existe para ser cumprida. Se nós tivéssemos como regra manter os valores elevados das multas, tal como a gente faz pela analogia à indenização por dano moral, o procedimento seria outro. Haveriam menos descumprimentos. O Judiciário muito fala e muito critica que está abarrotado de processo. Se nós pegarmos as decisões dos últimos 5, 10 anos para cá, o dano moral está sendo reduzido cada vez mais. Os valores das multas também. Então, você reclama, mas você não mantém o pensamento da corte americana. Por que lá tudo funciona? Porque lá, o processo, o custo é alto, a indenização é um valor. E aí as empresas se obrigam a melhorar os sistemas para atender às obrigações judiciais. Aqui, a questão da ação improcedente revoga a multa, que eu comentei com vocês antes, porque ela é uma obrigação acessória. A questão da astrente o poder público, que eu vou me dedicar a trabalhar um pouco mais o tema na terceira edição. Há algumas divergências, algumas controvérsias sobre essa questão. Por exemplo, alguns doutrinadores entendem que o servidor público responsável por desatender a obrigação, ele pode ser cobrado. O próprio servidor público. Outra corrente entende que não. Que como ele pertence a um ente público, primeiro se executa o ente público, e este ente público pode adotar as medidas administrativas para buscar a eventual culpa dele, a advertência, etc., conforme o regulamento próprio, ou até mesmo postular depois um ressarcimento via ação regressiva. Basicamente, existem essas discussões. Tem uma outra parte da doutrina que entende que podem ser solidariamente cobrados, tanto o servidor quanto o próprio ente público. Então, são essas as posições que tem sobre essa questão. Vamos lá. O STJ, lá em 2017, ele entendeu, porque tinha muita discussão, se, por exemplo, naquela questão de fornecimento de medicamento, haveria a possibilidade de fixar uma multa, quando, na verdade, se houvesse o sequestro do valor junto à conta do ente público, teria muito mais efetividade. E o STJ entendeu que, contra o poder público, esse é o julgado, é possível se fixar a multa judicial para coagir ao cumprimento de uma determinada obrigação. Essa questão do sequestro de valores, a meu ver, era muito mais efetiva, porque, em que pese entendimentos contrários, a meu ver, a questão da fixação da multa contra o poder público, independente de qual seja o ente, ela não pode ser tratada da mesma forma contra uma empresa de direito privado, ou até uma pessoa física que se nega a atender determinada obrigação, porque a própria coletividade é que acaba pagando essa conta. Toda uma vez que vem uma multa contra um determinado órgão público, no fim e no cabo, somos nós que estamos pagando essa conta, depois da cobrança de impostos, o ente público acha outras formas de arrecadar, porque esse dinheiro vai acabar fazendo falta para algum dos direitos fundamentais de todo cidadão. Então, eu entendo que, quando a multa é executada contra o poder público, há necessidade de ter uma cautela redobrada. Mas é possível, o STJ pacificou essa questão. A súmula 372, que eu comentei com vocês, fala da possibilidade de se revogar essa súmula agora, que não cabia a aplicação de multa para a exibição de documentos. Então, agora, esse é o recurso representativo de controvérsia, que foi afetado, onde vai se definir se a súmula se mantém ou vai ser revogada. É o recurso especial 1.763.462. Então, esse é o recurso que foi. Depois, o Hélio pode encaminhar esse material também para vocês, sem problema. O artigo 400, parágrafo único, que eu falei para vocês, é o que acaba com a vigência dele, talvez revogando a súmula 372. A meu ver, ela estaria revogada. O artigo 403, ele trata da possibilidade de se fixar a multa também contra os terceiros. E o exemplo aqui, se há uma determinada ação de dissolução parcial de sociedade, por exemplo, onde, para fim de se realizar a perícia, para apuração de haveres, haveria necessidade, por exemplo, de que o contador apresentasse os livros contábeis para o perito. E ele se nega a entregar. O juiz tem a possibilidade, com base no artigo 403, parágrafo único, que são as mesmas possibilidades, aquelas medidas indutivas, coercitivas, para coagir aquele terceiro que não faz parte da relação a entregar os livros contábeis. Então, também tem essa possibilidade de fixação de multa contra terceiros. aqui vou falar rapidamente do 139, inciso 4, que é a cláusula geral de efetivação das medidas atípicas, porque na obra, na nossa segunda edição, tem um capítulo específico que eu sugeri e propus a reflexão que eu não ouvi ninguém falar. E agora eu comecei a ver desde o início do ano o judiciário começar a adotar essa reflexão que eu sugeri na obra, porque é o seguinte, via de regra, essas medidas atípicas que estão na moda, a questão da apreensão do passaporte, suspensão da CNH, além delas, em tese, ferirem o direito fundamental do ir e vir da pessoa, quando a responsabilidade teria que ser patrimonial, aí tem a questão do direito da menor onerosidade do devedor versus o direito à efetividade da execução. A meu ver, quando se trata de execução de alimentos, e isso é a abordagem que eu faço ali no capítulo 7 do livro, há essas medidas sendo alimentos legítimos, aquele decorrente do erro familiar, indenizatórios, decorrentes de acidente de trânsito, ou natureza de honorários, seja sucumbencial ou contratual, que possuem a natureza alimentar. Nessas hipóteses, pelo caráter e preferência da verba, as medidas atípicas poderiam ser aplicadas de forma solidária. Eu não precisaria esgotar as medidas típicas para passar a adotar as atípicas. Eu peço o Bacen Jude, Renan Jude, Info Jude, e já peço a apreensão do passaporte de suspensão da CNH pela urgência no recebimento da verba. A reflexão proposta é nesse sentido, se nós formos pesquisar a jurisprudência do tribunal aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito mais frequente a aplicação das medidas atípicas para a execução de alimentos do que para as outras execuções de pagamento de quantia certa, por exemplo. Só para eu não deixar de comentar isso com vocês, que foi uma sugestão bacana e uma reflexão boa que foi feita ali no livro. Aqui eu trago uma emenda que já vem lá de 2017, adotando essa questão, porque o raciocínio é de quem pode mais pode menos. Se eu posso prender alguém que deve alimentos, claro que daí seriam os alimentos legítimos, por que não adotar uma medida atípica de forma solidária? Então, aqui o 537, o parágrafo 4º que eu falei para vocês que não pode ter uma limitação temporal, apesar de que na prática nós vemos que é o que mais está acontecendo, que a multa vai incidir enquanto não for cumprida a decisão que a tiver combinado. Então, para todo e qualquer aquele processo, tal como esse que alcançou 170 milhões, não havia um limitador. Então, quando foi-se fazer o cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado, se identificou que tinha alcançado aquela cifra. Claro que ela alcançou aquela cifra porque o valor fixado quando da concessão da tutela de urgência era de 100 salários mínimos por dia, o que já teria que ter sido um motivo, evidentemente, de agravo, ou pelo menos se recorrer depois, mas enfim, por isso que ela alcançou aquela cifra. A questão que eu comentei com vocês de que é uma hipótese subordinada, a fixação ou não da multa a hipótese do agravo e, portanto, seria agravável, nós lá no escritório, dependendo da ação, concedeu a tutela de urgência e não fixou a multa, agravo com esse fundamento do 1.015, inciso 1. Aqui eu trago alguns exemplos de jurisprudência, de que um entende que não se enquadra nas hipóteses, o outro diz que sim, que a redução era possível do valor da multa. Hoje já está mais pacificada essa questão quanto à possibilidade de ser uma cláusula acessória à tutela de urgência e, portanto, recorrível. Esse aqui era o recurso especial que flexibilizou, que trouxe a questão da posição mitigada para o agravo. A questão da necessidade de intimação pessoal, que era uma grande discussão e, a meu ver, o STJ foi muito infeliz na manutenção da súmula 410, no momento que chegou o código e ele estabelece no artigo 513, parágrafo 2º, inciso 1, que as intimações para cumprimento de sentença poderá se dar à intimação pelo diário da justiça na pessoa do advogado, a meu ver, acabou a discussão, porque no STJ nós tínhamos o quê? A primeira e a segunda turmas do STJ eram uma jurisprudência lotérica. A primeira e a segunda turmas entendiam o quê? que a intimação para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer poderia se dar na figura do advogado, enquanto que a terceira e a quarta turma do STJ entendiam que não, que a intimação teria que ser pessoal. Se nós vamos analisar e fazer uma leitura harmônica do CPC, e quem advoga, sabe, sente isso na carne, se já tem advogado cadastrado, a intimação sai pelo diário da justiça, ela é prontamente, rapidamente efetivada. Agora, imagina nós, a cada necessidade de cumprimento de uma intimação de uma obrigação, tu peticiona, o processo vai para a pilha 227, que vai ser juntada daqui a dois meses, vai para a companheza do juiz, o juiz pega aquele processo, vai despachar não sei mais quando, para depois voltar para se fazer uma R. O artigo 4º fala da satisfação da execução, do princípio razoável da duração do processo, o 513 fala que é possível, e o STJ tinha dois embargos de divergência, pela divergência entre as turmas, acabou, essa é a súmula, lá de 2009, a pré-ventimação pessoal constitui condição necessária para a cobrança da multa. Então, diante dessas divergências, vieram esses dois julgados, onde um foi por 8 a 13, o outro por 7 a 2, pela manutenção da súmula 410. Então, todas as multas que vocês tiverem para executar, que somente tiverem sido havidas as intimações na pessoa do advogado, não tem executividade nenhuma. Então, agora, a gente vai pela morosidade. Saiu a ordem, claro que quando é tutela de urgência, quando vai o mandado de citação, já acompanha a intimação, aí já é pessoal. Mas qualquer medida de urgência concedida após o advogado do réu se cadastrar no processo tem que ser pessoal. E imaginemos tutela de urgência quando o processo está em apelação no tribunal. Tem que ir na Câmara, falar com a Secretaria, porque eles têm que mandar uma R em razão de determinada urgência, porque depois não tem como executar a multa. Aqui estão as emendas dos dois julgados. São agora de março, de março e abril de 2019. Eu estive lá na STJ acompanhando o julgamento e realmente se entendeu que como a multa pode alcançar um valor muito elevado, eles foram por esse fundamento, que é contrário ao código. Então, é por cautela que seja intimada a pessoa pessoalmente, o representante da empresa e não o advogado. Então, isso é importante a gente ter em mente. Questão de juros, correção monetária e honorários e imposto de renda sobre a multa. Quando vocês forem tiver alguma multa para executar com a devida intimação pessoal, correção monetária incide sobretudo em qualquer débito judicial. É uma lei lá de 81, então vai incidir a correção monetária. Os juros, pela questão do princípio do bis em idem, a multa, por sua incidência, ela já é uma forma de, digamos assim, já ter um valor periódico que vai se somando. Então, tu somar os juros a isso seria um bis em idem. Então, não poderia incidir novamente. A jurisprudência é quase, não vou dizer pacífica, porque tem alguns entendimentos que entendem que é possível aplicar juros. mas majoritária é correção monetária em cima do valor da multa. Juros, não. Outra questão, aqui eu trago alguns entendimentos nesse sentido, aqui a lei da correção monetária, sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, não tem discussão. O imposto de renda, se vocês representam uma empresa que tem que fazer um depósito de multa que alcançou um valor determinado, vocês podem fazer o desconto do imposto de renda, porque como a multa é coercitiva, não tem o caráter indenizatório, incide o imposto de renda sobre o valor da multa. Diferentemente da indenização, que são institutos distintos, a indenização não incide, tem a súmula lá do STJ de que não incide o imposto de renda sobre a indenização. Agora, quando é multa pelo caráter coercitivo e não reparatório, se incidiria a questão do imposto de renda. Uma outra questão interessante são sobre os honorários de sucumbência, porque saiu na mídia, acho que foi no final do ano passado, uma manchete no Migalhas, no Conjur, dizendo não incide honorários sobre o valor da multa judicial. Eu falei, mas como assim? Se há um proveito econômico que é acrescido da indenização ou a multa por si só, é um proveito econômico da parte e, portanto, por ser um benefício econômico, tem lá no artigo 85, o parágrafo 2º, que tem que incidir os honorários. E eu fui me adentrar nesse julgado e aí identifiquei algumas questões. A primeira é que ele era oriundo de um descumprimento do código passado, antes da vigência do novo código. Então, incide sim honorários, quando vocês forem fazer o cumprimento de sentença, vocês vão calcular os honorários de sucumbência sobre o valor que a multa alcançou. Isso tudo já... Depois teve um desembargo de declaração, onde até o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva falou que os critérios diversos surgidos com o CPC 2015 não podem ser aplicados de forma retroativa. Há exemplo do proveito econômico obtido pela parte, que é exatamente para o 2º artigo 85. Então, após o CPC 2015, incide honorários sobre o valor da multa. Aqui uma questão da executividade da multa. Haviam três correntes, antes do novo código, de que a multa só poderia ser executada depois do trânsito em julgado, de que a multa poderia ser executada tão logo houvesse o descumprimento da ordem judicial, ou se haveria necessidade de que para você executar essa multa, você teria que ter uma sentença confirmando a liminar e que o recurso interposto não fosse dotado de efeito suspensivo. Eram essas três hipóteses. E era lotérica. Você entrava com cumprimento, se o juiz entendia tal coisa, ele extinguia. Aí você tinha que apelar. E assim por diante. Agora, aqui eu mostro a divergência da jurisprudência, a gente tem lá o 515 e o 537 para o terceiro. São títulos executivos judiciais. As decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a obrigação de pagar quantia, de fazer ou não fazer. Então, uma decisão é uma tutela de urgência, uma decisão interlocutória ela é executável. O artigo 537 para o terceiro, a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositado em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado. Então, agora lá, a gente faz assim, descumpriu, chegou no prazo, no limite temporal, faz o cumprimento de provisório, que o réu vai ter que executar, vai ter que depositar para evitar a multa e o honorário, e aquele valor fica lá. Trânsito em julgado, ação principal que fixou a medida, confirmou a liminar, pede o levantamento do alvará, já se ganha todo esse tempo. Acabou sendo improcedente a ação no tribunal, no STJ, revogou a tutela, o réu vai levantar o valor de volta para ele. Beneficiário da multa, tinha toda uma divergência, as turmas recursosais acabavam muitas vezes destinando parte do valor de uma multa quando tu executava no Jusado Especial para o Fundo de Direitos do Consumidor. Eles faziam, até saiu uma súmula, a súmula 26, é possível a destinação parcial das astrentes ao FECOM, Fundo Estadual do Consumidor. Não tinha previsão de lei nenhuma. Tu executava uma multa de juízo especial, eles pegavam assim, ah, não, aqui deu 15 mil de multa, eu vou pegar 10 mil para o fundo e 5 fica para o credor. Era assim, era. Lá no Fórum Nacional de Juízes também estabeleceu uma questão semelhante. Agora acabou a discussão. Pará o segundo, 537, o beneficiário da multa é o credor. Então, acabou a discussão. Quando chegou a vigência do código, foram suspensos os recursos nominados do GEC, foram afetados para agora afastar aquela súmula de que poderia se destinar parte do valor para o fundo do consumidor. Vamos lá, para a gente se encaminhar e depois eu abro para quem tiver alguma dúvida. a questão que mais me pôs a refletir e que mais eu que lido muito com esse tipo de processo não concordava com o judiciário com a questão dos fundamentos que eu falei para vocês. Não se pode falar, apesar de haver várias decisões nesse sentido, de que a multa tem que ser limitada ao valor da obrigação principal. E não se pode falar por uma questão óbvia. imagina se eu tenho uma inscrição no Serasa de R$ 5,00 e a multa diária que obrigou o Real a cumprir e baixar o SPC e Serasa era de R$ 100,00 por dia. E ela chegou em R$ 30,00. Eu tenho como limitar o valor da multa aos R$ 5,00 que era a minha obrigação principal? Não, não faz o menor sentido. Ela não é proporcional e ela não é razoável. E da mesma forma em sentido contrário. esse critério e o STJ ele não fala que tem que ser limitado ao valor da obrigação. Ele fala que dentro de outros critérios o valor da obrigação principal deve ser considerado para fins de se analisar e modular o valor da multa. Então, essa de que tem que ficar limitado ao valor da obrigação principal não prospera. O enunciado que foi aprovado lá no STJ que eu sugeri 96 fala exatamente isso que é a última lâmina que a gente vai ver. Então, eu trago alguns critérios aqui. Comportamento das partes é o que vai se basear para modular o valor da multa. Então, a multa isso eu via que tinha uma omissão na doutrina ela tem que ser trabalhada em dois momentos distintos. No momento em que a multa é fixada que daí sim ela tem que ser proporcional e suficiente e razoável e compatível e que se fixe prazo razoável pra ela ser cumprida. Se vocês estão advogando no lado do executado e não foi fixado prazo razoável vocês podem pedir a extinção da execução porque ele é um elemento intrínseco e portanto tem que constar um prazo razoável fora aquelas tutelas cirurgia de urgência que daí o prazo é efetivamente imediato. Então, aqui eu trago um julgado do RASP do STJ que ele fala lá fixação de prazo pra cumprimento da obrigação é requisito intrínseco para incidência da multa combinatória precedência do STJ então ele foi lá e recurso provido estava se executando essa multa não tinha sido fixado um prazo razoável em razão disso se extinguiu a execução então isso é uma dica bacana pra quem está no lado do executado os critérios que eu sugiro pra fixação da multa análise hipotética da gravidade e a extensão do dano uma liminar pra retirada do SPC Serasa não pode ter o mesmo peso de uma cirurgia de urgência a capacidade financeira do devedor tem que ser levada em consideração e o prazo pra cumprimento e até eu estava trocando uma ideia com o Hélio que pro poder público muitas vezes esses prazos eles não podem ser exíguos porque levam uma série de burocracias até se mudar um edital se retificar um edital se incluir um percentual numa aposentadoria então esse critério do prazo ele tem que se basear o juiz pelas regras de experiência comum então o juiz que julga esse tipo de ação ele já sabe quanto tempo um banco precisa pra baixar um SPC Serasa ou quanto uma operadora de plano de saúde tem pra proceder numa autorização de uma cirurgia ou de uma consulta da mesma forma o tempo necessário pra o poder público também atender determinada obrigação então esse é um outro critério que eu falo quando é levado em consideração o prazo as regras da experiência comum do judiciário e ao mesmo tempo nós temos outros critérios que são os critérios pra modulação do valor da multa que com o 489 tu não pode mais ficar restrito a enriquecimento indevido porque quando se fala enriquecimento ilícito não é porque é uma obrigação que ela foi descumprida então não é ilícito aquela execução então o enriquecimento indevido versus a proporcionalidade a razoabilidade e a efetividade a meu ver e o STJ foi nesse sentido duas semanas depois de eu lançar a primeira edição a mitigação do prejuízo pelo credor que é o princípio duty to mitigate the loss ou seja eu como credor da obrigação eu não posso ficar quietinho por três anos e depois apresentar a conta eu tenho o dever pela boa fé a cooperação lá dos princípios que a gente viu no início de me manifestar para o diz olha excelência ele não cumpriu tu pode intimar novamente e majorar o valor da multa ou tu pode adotar o resultado prático equivalente porque muitas vezes o juiz claro que ele não quer dar trabalho para o cartório mas ele pode mandar a intimação direto para o DETRAN órgãos restritivos então esse é um critério a mitigação do prejuízo pelo credor a capacidade de resistência do devedor quantas vezes o devedor da obrigação foi intimado quanto tempo ele levou até cumprir aquela obrigação o réu foi intimado cinco vezes pessoalmente levou cinco anos para baixar cumprir uma obrigação isso tem que ser levado em conta não pode se retratar por isso que eu falo são critérios para objetivar a fundamentação do caso concreto a capacidade econômica do devedor também tem que ser levada em consideração o benefício do devedor com aquele descumprimento se daqui a pouco ele sabia que tinha que cumprir e ele achou que ele ia ter mais benefícios vamos pensar na veiculação de um comercial publicitário o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra uma tendidade da empresa dizendo olha tu não ficou sabendo que ia ser veiculado um comercial e entrou e pediu para o juiz fixar uma multa e a empresa disse não eu prefiro pagar essa multa do que cumprir a obrigação porque eu vou ter depois milhões de pessoas vão comprar o meu produto por mais que eu não tenha autorização isso tem que ser levado em consideração também o benefício que a empresa teve com aquela resistência no cumprimento da ordem se a obrigação foi parcialmente cumprida e as hipóteses de revogação da multa que é a justa causa para não cumprir a obrigação ou a impossibilidade de cumprir uma obrigação por exemplo a parte o banco entrou com uma ação de busca e apreensão de veículo conseguiu eliminar porque estava lá em atraso as parcelas e eles vão lá pegam um carro e em 5, 6 dias eles já vendem extrajudicialmente para terceiros nesse meio tempo o consumidor agravou e derrubou a liminar e aí o tribunal manda devolver em veículo sua pena de multa aquela multa não tem como permanecer sendo contabilizada eternamente então você vai converter a obrigação em perdas e danos e portanto é uma justa causa olha eu não tenho como atender a obrigação porque eu já revendi para terceiro então eu vou depositar o valor do veículo pela tabela FIP porque as as instituições são malandas elas depositam o valor que elas venderam mas o consumidor tem direito ao depósito o valor da avaliação do bem pela tabela FIP então essa é uma hipótese que pode se revogar a multa quando a obrigação for impossível de ser atendida aqui é o julgado do STJ que eu comentei com vocês que fala dos critérios que eu tive a felicidade de concordar com eles em quase todos com exceção de um deles eles falam no valor da obrigação e a importância do bem jurídico tutelado eles falam do tempo para cumprimento da obrigação eles falam na capacidade econômica e resistência do devedor e eles falam dever do credor mitigar o próprio prejuízo agora a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado como critério para modular o valor da multa isso é quebrar totalmente o princípio da imparcialidade porque o juiz como é que um critério desse vai ser adotado para reduzir o valor da multa vai estar sempre beneficiando o devedor da obrigação porque muitas vezes tu pede para o juiz olha tu pode resolver diretamente para mim porque o devedor não está cumprindo então se o juiz não fizer isso tu vai ser penalizado como credor da multa porque é um critério que o STJ entende que se o juiz tinha alternativas de resolver a obrigação ele teria que ter feito é quebrar a imparcialidade então eu critico veementemente esse critério do STJ que é esse julgado lá da quarta turma que acabou discutindo parâmetros para modular o valor da multa então está aí o famoso 537 aí a gente entra numa outra questão que eu não posso deixar de falar aqui por mais que ela não tenha aplicação nenhuma tal como outros artigos do código que simplesmente o judiciário desrespeita que é a questão do parágrafo primeiro vamos ler o juiz poderá de ofício ou a requerimento modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda o que está escrito ali que o meu 170 milhões de multa vencida ele não poderia ser alterado por que que foi criado esse parágrafo nessa forma essa redação não sei não consegui entender até hoje porque o código entrou em vigência e o judiciário seguiu julgando conforme julgava sempre é irrazoável é desproporcional vou reduzir só que para todo mundo e a doutrina é toda dizendo não a multa só pode ser alterada para frente o que está consolidado você não muda por que que foi feito isso não sei não tem aplicabilidade prática nenhuma mas eu trago para vocês porque está no texto mas não tem aplicação nenhuma para a gente finalizar vamos ver aqui o enunciado 96 que foi o que eu sugeri tive a felicidade de ser aceito fui lá para Brasília eram vários grupos processo de conhecimento tutela de urgência recursal de execução foi o que eu estive lá o professor Araquem de Assis o professor Darcy Guimarães Ribeiro e o ministro Ribeiro Dantas eram os coordenadores junto com o professor Eduardo Arruda Alvim tu passava o dia inteiro numa sala todas as propostas de quem conseguiu se deslocar a Brasília eram analisadas tinha que ser unânime votação unânime na sala para ir para o plenário que deram 300 processualistas de todos os grupos dois terços aprovando a súmula como enunciado para o STJ e essa aí minha foi aceita os critérios referidos no capo do 537 devem ser observados no momento de fixação da multa então dentro daquilo que eu falei que existem critérios para quando ela é fixada que ela o valor suficiente e compatível e prazo razoável e ela não está limitada ao valor da obrigação principal pode servir de parâmetro mas não está limitado e não pode ter sua exigibilidade postergada para depois do trânsito em julgado que é o 537 parágrafo 3º então houve o descumprimento eu posso executar eu não preciso aguardar o trânsito em julgado levantar o valor da multa somente após o trânsito em julgado confirmando a decisão liminar que fixou a multa basicamente é isso só uma questão de coisa julgada que eu sempre gosto de falar teve as jornadas lá do Instituto de Direito de Processo Civil que eu fiquei meio exaltado se vocês forem ver e nessa segunda edição tem um capítulo específico porque o que a gente tem que acabar é o seguinte o judiciário reiteradamente fala que a multa pode ser revista a qualquer tempo em qualquer momento em qualquer grau de jurisdição mas não existem exceções vou dar duas que eu falo na obra o momento que eu entro com o cumprimento provisório de sentença ou cumprimento definitivo e o juiz reduz a multa para se vão pegar os 6 mil eu faço o agravo e o juiz o tribunal fixou em 600 mil acabou a trânsito em julgado essa discussão indo ao STJ ou no tribunal aqui de segundo grau mesmo quando eu vou pedir a penhora online o juiz não vai poder mudar a decisão do tribunal ele vai dizer não, não concordo com 600 mil quero que fique 6 mil não então tem coisa julgada primeiro exemplo segundo exemplo que os réus reiteradamente as instituições financeiras se utilizam disso tu entra com cumprimento de sentença vem a exceção de pré-executividade larga uma exceção para ganhar tempo a exceção ah, eu estou discutindo se tinha intimação pessoal ou não e o valor quero discutir o valor a exceção de pré-executividade é julgada mediante decisão interlocutória o juiz vai lá e afasta a exceção ou acolhe parcialmente e modula o valor da multa agravo para o tribunal o tribunal vai definir qual é o valor recurso especial para o STJ chegou lá se definiu qual é o valor via exceção de pré-executividade aí tu pum quero agora o pagamento 15 dias o banco vem e larga uma impugnação ao cumprimento de sentença alegando as mesmas questões da exceção de pré-executividade como é que não existe coisa julgada então é o segundo exemplo se tu já discutiu isso aí até o STJ em exceção meu amigo acabou em cumprimento de sentença tu pode discutir outras coisas agora a questão da coisa julgada então não pode se afirmar de uma forma única de que não há coisa julgada sobre o valor da multa dei dois exemplos existe coisa julgada sobre o valor da multa queria agradecer a presença de todos vocês aqui espero que vocês tenham gostado fico à disposição tem meu e-mail o Hélio pode passar o material depois para vocês tá fiquei muito feliz de vir aqui se vocês tiverem alguma pergunta à tua disposição foi um grande prazer muito obrigado então eu vou fazer um grande prazer eu vou fazer um grande prazer um grande prazer